Olá a todos, hoje eu vou falar para vocês sobre seleção de produtos e fornecedores. Você está na Escola de Engenharia Clínica no YouTube, no programa Engenharia Clínica em 10 minutos e nós hoje estamos no capítulo 2, avaliação de tecnologias em saúde, que é uma atividade importante dos profissionais de engenharia clínica. Essas videoaulas rápidas são feitas não somente para os profissionais de engenharia clínica, mas para aqueles profissionais que, por uma razão ou outra, estão envolvidos com utilização e gerenciamento das tecnologias em saúde. Então nós estamos no capítulo 2, avaliação de tecnologias em saúde, o tema seleção de produtos e fornecedores, a parte 2 de 3. Na aula passada nós falamos sobre o papel dos engenheiros clínicos, dos profissionais que atuam na engenharia clínica, juntamente das equipes multiprofissionais. Quando a gente entende a necessidade de cada membro da equipe, a gente pode preparar melhor as informações técnicas que vão levar àquela melhor decisão, a decisão que melhor atende ao interesse de todos, desde os médicos e enfermeiros até os profissionais de compra e também até o próprio fabricante, porque a negociação boa é aquela que é boa para as duas partes. Falamos também da diferença de comprar produtos e serviços. O produto a gente pode experimentar antes, que é o caso dos equipamentos médicos, e o serviço, que é o contrato de manutenção preventiva e corretiva, já é uma coisa que a gente só vai experimentar mesmo quando chegar a atividade da manutenção preventiva. Então hoje a parte 2 de 3, seleção de produtos e tecnologias. O fato é o seguinte, uma das ferramentas que eu tenho, que eu preciso desenvolver, é uma ferramenta para comparar os produtos. A gente tem que trabalhar os dados técnicos, principalmente aqueles que vêm do fornecedor. A gente elabora uma RFI, que é uma solicitação de informações, que é o Request for Information. A gente busca as informações em organizações como o Emergency Care Research Institute, o ECRI. O ITN online é uma ferramenta disponível gratuita na internet, que compara tecnologias de grande porte. O centro de compras, baseado em evidências do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra. A própria Anvisa, Anvisa, que traz os manuais dos produtos, eles têm que estar disponíveis na Anvisa. Hoje, dia 23 de outubro, ele está fora do ar, a gente ainda não sabe porquê. O MHRA, que é um sistema de geração de alertas, notificações de serviço de campo, que a gente tem que acompanhar, principalmente para estudar o que aconteceu com aquela tecnologia, em termos de reportes de tecnovigilância, por exemplo. O próprio FDA também é uma ferramenta que a gente usa para comparar isso. Então, é como se fosse comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, você pode fazer uma planilha. Na primeira coluna, você coloca, por exemplo, as características do carro. Se você quer se tem ar-condicionado ou não, se tem trava elétrica, o volume do porta-mala, o diâmetro das rodas, a potência do motor e você vai atribuindo pontos conforme o seu interesse e o tipo de uso que você vai fazer para o carro. Então, por exemplo, um tomógrafo. O tomógrafo tem o tubo de raio-x. A gente sabe que o tubo de raio-x gera muito calor. Então, a gente pode querer saber qual é o tubo que tem mais capacidade de rejeitar calor. Então, você dá um ponto maior para esses tubos. Você pode perguntar qual é o peso do gentre e do tomógrafo, que é aquela parte onde toda a estrutura fica montada. Então, o gentre de menor peso pode ter mais pontos. E você compara tudo, principalmente as características técnicas que vão de encontro às necessidades clínicas. Isso é muito importante você atender de maneira plena os interesses dos profissionais da área da saúde. O fato é que você tem que ter uma metodologia reproduzível. Qualquer outro profissional de engenharia clínica que aplicar aquela metodologia deve chegar no mesmo equipamento que foi planejado tecnologicamente para atender um plano estratégico administrativo e um plano estratégico clínico. Tendo todo esse conjunto de informações em mãos, você pode submeter a um comitê que vai validar isso. Garantir que o produto atende às necessidades clínicas, regulatórias, de convênios, por exemplo. E, novamente, as necessidades clínicas e administrativas. Ok? Então, esses critérios de seleção aqui é uma grande parte do trabalho que requer dos profissionais de engenharia clínica um bom conhecimento das necessidades clínicas. E o que mais que a gente faz? Então, quando a gente tem produto que é padronizado, a avaliação é menos extensa, porque eu já tenho histórico, eu já testei ele, eu já tenho uma posição dos profissionais de assistência, se o produto desempenha bem, se não desempenha bem. Já tenho experiência com contratos de manutenção, com valores praticados, a forma que a empresa trabalha. Então, tudo isso fica mais fácil quando o hospital está padronizado, quando ele tem um parque tecnológico, vamos dizer, homogêneo. Agora, quando ele não é padronizado, eu tenho que avançar nesses estudos e focar, principalmente, na facilidade de uso e de manutenção. Em inglês, o termo é ease of use, ou a engenharia dos fatores humanos. A interface com o usuário, se o equipamento é fácil de manobrar, se o equipamento não, entre aspas, engana o usuário levando ele a fazer uma ação que ele não deveria fazer. O quão longevo é o parque tecnológico? Quantos anos ele tem, se ele é um equipamento bom? Às vezes, o parque até não é homogêneo, mas o fabricante é homogêneo. Então, você tem uma versão de equipamentos, uma linha de monitores, multiparamos, e o fabricante lança uma nova versão, mas essa nova versão é compatível com o parque tecnológico anterior. Então, isso a gente tem que trabalhar também. E a análise dos custos, o custo do ciclo de vida, o custo total de propriedade, o payback, qual dos dois, ou três, ou quatro parques tecnológicos vão dar um retorno mais rápido. E por aí vai também, é um objeto de um outro episódio que nós vamos fazer no futuro. Ainda nos critérios de seleção, eu posso ter um tipo de seleção de engenharia clínica, normalmente aqueles hospitais que fazem pesquisa, os hospitais escola, então o engenheiro clínico tem muitas vezes que lidar com equipamentos que não têm aprovação na Anvisa, por exemplo. Então, requer a aprovação de um comitê, em geral pelas questões de ética, e a gente ajuda a avaliar as implicações técnicas no trabalho clínico que vai ser desenvolvido. E, no outro caso, os equipamentos que já têm aprovação na Anvisa, eu tenho que ver se tem algum aspecto regulatório especial que esse equipamento tem que atender, como, por exemplo, os equipamentos que produzem radiações ionizantes. Tem um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas antes de colocar o equipamento em operação, né? Se teve algum evento adverso reportado, os recalls e alertas, o field safety notice ou ações necessárias, né? O fabricante, ele é obrigado a informar o usuário se teve algum defeito que pode comprometer a segurança do paciente. Consultar também outros hospitais é importante. Como que esse equipamento está desempenhando no hospital de um colega, né? E o que que aquela rede underground aí tem falado sobre esse tipo de tecnologia que o engenheiro clínico, os profissionais estão buscando, né? Tudo isso com um único objetivo, garantir produtos seguros e úteis na atenção à saúde. É importante, muitas vezes a gente encontra equipamento com recurso tecnológico incorporado nele, mas não é utilizado. Então, isso tudo tem que ser evitado. Por isso, um comitê multidisciplinar, onde todo mundo participa e dá suas opiniões. O que eu queria falar para vocês é isso, nesse episódio. Você está na Escola de Engenharia Clínica no YouTube, no programa Engenharia Clínica em 10 minutos. No próximo episódio, a parte 3 de 3, de seleção de produtos e tecnologias de saúde. Não deixa de se inscrever no nosso canal, porque de alguma forma aí deve ajudar a gente, motivar a gente a fazer mais isso, né? Disseminar essa informação, não somente para os profissionais da assistência, mas também para aqueles profissionais da saúde que têm algum relacionamento com as tecnologias de saúde. O meu nome é Lúcio Flávio, eu sou um profissional da área de Engenharia Clínica. Nós temos uma fanpage no Facebook. Quando você puder, dá uma passadinha lá, deixa seu like. E no mais, obrigado pelo seu tempo. E no mais, obrigado pelo seu tempo. E no mais, obrigado pelo seu tempo.